A banda oficial dos paredões no Brasil Estourado Respeite a cachaça Os caras da Bahia Não tem nada pra fazer Deixa eu beber Um dia o gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora Olha só, véi, que onda Entre frases emboladas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção que, 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 que Que dizia assim Acervo News, ponto de morte Você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, vou fora E eu que te fu, que te fu, que te fu Que te futuramente Te meteste no cu No cocu, no cocu No cocu sul de freira E tomar sua fu Uma fu, uma fu, uma fu Por a dozela Aí eu bebo em dobro Ô, gaguinho Respeite a cachaça E o gaguinho é só sofrência 7, 3, 7, 3, 8, 2, 3, 4, 8, 2, 0, 2 Um dia o gaguinho me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases emboladas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção que, 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 que Que dizia assim, 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 assim Vamos junto Você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou fora Eu que te fu, que te fu, que te fu Que te futuramente Te meteste no cu No cocu, no cocu No cocu sul de freira E tomar sua fu Uma fu, uma fu Por a dozela Olha você que nunca gostou Nunca gostou, nunca gostou Nunca gostou, nunca gostou Nunca gostou, nunca gostou Só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou fora Eu que te fu, que te fu, que te fu Que te futuramente Te meteste no cu No cocu, no cocu No cocu sul de freira E tornaste uma fu Uma fu, uma fu Uma futura dozela Sei lá Ei, Cachaça Essa é a história do Gaguinho, amigo meu Gaguinho, meu core Bichinho pequeno Miniatura Mas do coração Chama o tamanho da cabeça Vai menino Eita 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 Eita